. 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 Mas tem quatro com uma xilice, foda-se! Traram, traram! Traram, traram! Dei noventa ou noventa? Pompinho já foi! Eu tava bangando, mas não cai, meu! Peraí! Lá vai, cara! Mais um, mais um! Embaixo do seu! Embaixo do seu! Entrou de novo! Tranquilo, tranquilo! Varanda, varanda, varanda! Seu quatro, seu quatro, minha! Vai, varanda, vai! Merda, um inimigo! Eu tirei sedentadeira! Tentemos dominar o espaço, galera! Vamos tentar pegar o first kill aí com xerifona, vai! Vai, desiste não, porra! Oxe, relax! Seu quatro, seu quatro aqui! Meio falso, meio falso! Aí, ó! Último jogador aqui! Não tem ideia! Opa o nome! Só precisa de focar! Me troca! Janela, janela! Opa! 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 Deixa eu pegar a info primeiro! Lá vai, cara! Opa! Último jogador vivo! Spike plantada! Eu acho que essa aqui vai ser a manão, hein! 3x5! Não existe fuga! Bobinho já foi! Tá bom, moleque! Onde? 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 Meio! Onde? Ele vai pra B! Entraram B! Tem dois ou três aí! Último jogador vivo! Spike plantada! Tá ali! Chegou, Hei! Lá vai, cara! Tem um inimigo! Comi a mente! Comi a mente demais! Comi a mente demais! Comi a mente demais! Olha eu sou olhando pra minha S4! Tua! Ali! Aqui tem, aqui tem! Tá na boca! Só a gente aqui, tá? Deve tá aí contigo também! Deve tá aí contigo também! Deve tá aí contigo também! Sim, que daí! Lá vai, cara! Não entra aí, não! Não entra aí! Ah, ele só TP atrás de mim, cara! Ainda bem que eu me matei! Relaxa, relaxa! Eu me suicidei! Ninguém me matou! Não tem orbe! Não se mete comigo! Vai! Um! Dois! Vai! Lá vai, cara! Lá vai, cara! Lá vai, cara! Lá vai, cara! Spike plantada! Depressinho! Ah! Fica um jogador aqui! Mano! Um cara é meio! Fica legal! Lá vai, cara! Lá vai, cara! Eu voltarei aqui! Tentem me avançar as sides aí, galera! Aí! Tu broco! Chegou, Hei! Mano! Mano! Tá uns 5 aqui, gai! Menos 132 da gente! Mano! Esse ult é na parede, eu mato 2! Você não matará, meus aliados! Ou se eu tivesse de vandal! Fuck! Tu mato 3, tu mato 2! Calma, calma! Não precisa! Agora pode fazer! Cadê? E aí? Presta curar! Preciso curar, urgente! Pra você! Spike plantada! Deixa eu matar 3! Minas noventa e três, resta um inimigo, resta, 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 sua missão é uma cara! Boa! 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 Domina! Deixa, deixa, deixa. Seu tp no meio do meu irmão aqui, olha Eu no meio do meu irmão Pegaram, pegaram, pegaram Tudo bem, tudo bem, tudo bem Matei 4 com uma xerife, foda-se Eu dei 80 nele ainda, mano Bom round, minha direita tá zoada, só a gente que tem granada Vai, vai avançando se eu voltar, vai vai Vai, vai Sebrou, sebrou, sebrou Ponga ele, ponga ele CT 1 agora Até até 1, hein CT, até até 8 Não, 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 não Eu vi, entra do bomb O que? Magistral Você vai ficar de vendal, bicho? Lá vai, cara Não se mete comigo O cara foi nada bem com os seus Deve tá um pop, cara Limpos vem pra cá que a gente Ninguém vê, ninguém vê Tô com um spike Escada, escada O que é que o cara veio? Restam 30 segundos Resta um inimigo O spike plantado Revelando a área Morre E eles não tem granada Vamo aqui, vamo aqui Pode ter xerife, deixa eu varar o cara aqui Ali Morreu Vai Vai Mais um Bombinho da força Ok, pode Tchau Cuidado, meu Meu Deus Meu Deus Eu tô mega Três pra mim O homem tá ventando também Vai matar 40? Vai matar 40? Como vai ser? Sei lá Pô, pelo que se o jogo for brigado Eu consigo matar 40, mano Cê tá doido É Cara, eu acho que eles vão estar de 12 aqui, mano Eu vou sair lutar daqui Eu não vou comprar arma boa Pra não arriscar, eu acho Não sei Lá vai, carga Pura Ô, Rodrigo Pura 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 Tem que fechar essa porta, mano Tem que fechar essa porta Tem que fechar pra mim Tem que fechar pra mim Tem que fechar pra mim Tem que fechar até um inimigo Prefere na smoke que foda-se Da cobra, da cobra, da cobra Da cobra Vou trocar Peguei, peguei o pênix Drone e volta Drone e volta Roda, roda Roda, roda Cuidado, rodada Céu, 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 céu Céu, céu Eu sou o caçador Pode vir, pode vir Céu Céu Ah, mercado, mercado Mano, eu não morro, porque a gente tá muito longe Caralho Abriu Mercado, mercado Cadê? 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 Último inferno Vitória do Tata GG 37 KISS Caralho Que game, rapaziada Que game, hein? Céu, droido Trinta e sete moneco doitena rank Foda-se E aí, rapaziada, beleza? Este vídeo aqui está sendo patrocinado pelo Brasil Perfect World O que é o Perfect World? Rastadi É um MMORPG onde você pode fazer visões, upar de nível matando monstros, fazer sua armadura ficar mais forte a cada nível que passa Se você é LOL Zero, confia que lá tem muitas pessoas que jogam LOL que vão te ajudar, caso você tenha alguma dúvida Vai lá na página do Facebook, que estarão sempre lá pra te ajudar e responder Accesse aí, pwbrasil.net Entra lá e fala, vim pelo requetejope rastadi Pra dar aquela força, vale rapaziada, links na descrição, é isso Então, né? Tchau 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 Tchau